O meio de pagamento instantâneo mais amado pelos brasileiros vai ganhar uma cara nova. E lá vem. Como determinação do Banco Central, as transações via PIX terão novas regras a fim de evitar golpes e fraudes utilizando a plataforma. Ah, é? Nossa equipe conversou com especialistas sobre o assunto. E a reportagem está aqui. Faça um PIX aí, balança! A popularização do PIX, o sistema de pagamento eletrônico lançado em 2020 pelo Banco Central, tem feito sucesso entre os brasileiros. Efetuar uma compra, quitar uma conta ou até mesmo transferir dinheiro para um amigo ou familiar se tornou mais prático. Mas é preciso ficar atento a golpes e fraudes financeiras, como explica esse professor especialista em direito digital. É muito importante as pessoas de imediato manterem o contato com a agência bancária, informando a situação, a fraude, o golpe ou o erro mesmo na transferência de valores e solicitando a agência que tome providência no sentido de tentar recuperar esses valores. O banco tem condição de rastrear a destinação desse valor e tentar a restituição ao remetente desde que os valores ainda estejam na conta do destinatário. Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2023, o Brasil registrou um golpe de estilionato a cada 16 segundos. Entre as novas regras, está o limite de R$ 200,00 em transação realizada em um novo dispositivo, além da restrição diária de R$ 1.000,00 a partir de celulares e computadores não cadastrados nos bancos. Nas ruas, a novidade pegou muita gente de surpresa. Eu acho que vai prejudicar a população. Por quê? Por causa que todo jeito o Brasil tenta ganhar alguma coisa, tenta ganhar algum dinheiro, alguma coisa em cima disso aí, e vai acabar prejudicando quem usa Pix todo dia. Está acontecendo muito golpe, tem que mudar, tem mudança. Você acha que vai ser uma mudança positiva para quem utiliza o Pix diariamente? Eu creio que sim. Está havendo muita fraude, muitos roubos aí, então, desse jeito, quem sabe, às vezes diminui um pouco. As novas mudanças têm o intuito de aumentar a segurança do sistema do meio de pagamento Pix. Com isso, aqueles clientes que tiverem novos dispositivos, eles vão precisar procurar a instituição financeira para habilitar aquele dispositivo. Caso contrário, ela vai ter um limite de R$ 200,00 por transação e R$ 1.000,00 diário de Pix. As nossas leis estão sendo aprimoradas a cada dia com o objetivo de, cada vez mais, ampliar a segurança e tentar garantir que o cidadão não seja vítima dessas fraudes. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código Penal e a gente tem as muitas normas e resoluções do Banco Central que são instituídas com o objetivo de criar mecanismos de segurança, ampliando essa tentativa de amparar o cidadão. Segundo o Banco Central, o objetivo é garantir transações cada vez mais seguras e evitar que criminosos realizem transferências de diferentes dispositivos, além do cadastrado pelo cliente. Os bancos hoje já investem muito recurso financeiro para melhorar o sistema. E eles têm alguns mecanismos, como bloqueio de análise e devolução do próprio Pix e confirmação com o gerente da conta. Então os bancos já têm aprimorado esse sistema e a tendência é continuar com essa resolução do Banco Central. A partir do ano que vem, o Banco Central projeta lançar o Pix Automático, modalidade que facilitará a cobrança recorrente de empresas. Com isso, os valores serão debitados periodicamente, não havendo a necessidade de autenticação a cada operação. O Pix Automático basicamente é o débito automático que aconteceu com o boleto de cobrança, só que agora na modalidade Pix. Custos para a pessoa física não tem e a pessoa jurídica, ela possui, o Banco Central tem uma lei que determina que pode ser cobrado ou não, um recebimento, mas a maioria dos bancos negocia este valor e não, em alguns casos, não cobra. Tem uma parte que é boa lá, Maniê. Ah, você não mandou ainda o Pix? Não, é porque eu só posso mandar 200 reais por dia. Amanhã eu te mando essa. Eu te mando.